Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Descubriu A pessoa que não se esqueceu, salva-se ou não se esqueceu, ela não se esqueceu, ela não se esqueceu, ela não se esqueceu... Nós nos esquecemos que nós somos inimigos Baca, Se dizem que o bairro é uma coisa para ela, E aí E aí Obrigado.